Fala galera do canal, diretamente aqui do Flash Bar Carlito concorda na Fortaleza Fortaleza Foi perguntar lá, mas É grande jogo que entre Maíto e Itabipoca versus Periquito As saídas são alternadas, a primeira saída é do Periquito Segunda saída Do Maíto, se por acaso der empate Aí joga-se a moeda pra cima pra decidir Quem sai na terceira Na terceira e decisiva partida Porém, se um ou outro jogador Fila dois a zero, já avança de fase para a quarta fase Do torneio Só lembrando que hoje é nove de outubro De dois mil e vinte e dois E a premiação do torneio é cinco mil reais Garantida Segundo todos os dois Mais fortes jogadores É a modalidade 4x4 do Brasil Nessa modalidade aqui É no Rio de Fortaleza Mas a Itabipoca aí é que vem nessa modalidade Deixa bem claro aí Que se não o pessoal do Do Baianinho, o pessoal da outra região aí Vão ficar falando que a gente está Engrandecendo demais os meninos Estou falando nesta modalidade Nesta modalidade Eles são os dois melhores jogadores Do Brasil E eu vou até dizer para você Mais o seguinte Periquita aqui é considerada A terceira força do estado do Ceará E eu colocaria ele até como A terceira força do Brasil Muito forte o jogador Periquita Na modalidade 4x4 E no mesão então É um dos Acho que o segundo mais forte Aqui no estado do Ceará Primeiro Esse jogou no Bombalhão Meu filho Eu vou guardar 50 Eu vou guardar 50 Vem esse povo Compreendi Desce a água Aqui ó Vem esse povo Vem esse povo Se ele derra vai sem a bola Segura aí Segura aí Segura aí Não, não Não, não Não, não Não sou viado não Eu quero Não sou viado não Eu quero É um dos jogos mais esperados aqui desse torneio Um grande clássico time de Mairton vs Periquita Eu me arriscaria de ver Como o Lourinho está fora do torneio já Eu estou para dizer para vocês que o torneio é bem provável Que fique aqui entre um ou outro Um grande favorito aqui para ser o campeão desse torneio O Mairton vs Periquita nessa altura do campeonato O que eu estava falando para vocês galera Um dos mais fortes aqui no estado do Ceará é Céline 2 O segundo, o mais provável aqui é que seja o Periquita no Mezão Seja o mais forte aqui do estado do Ceará Céline e Periquita os dois, mas considerado mais forte Olha só essa bola que matou ali o Periquita Provavelmente ali, vamos dizer que ali é matar ou morrer É bem provável que vá trancar na parceira A bola ali para ir para a trancada Vai tentar o poste ali no meio Mesa 2, mão para o cidadão Mesa 2, mão para o cidadão Mesa 2, mão para o cidadão Vieta Mesa 2, mão para o cidadão Mesa 3, mão para o cidadão Mesa 2, mão para o braço Mesa 2, mão para oida Conseguiu tirar, mas colocou uma de picolho na outra De frente Como aí, uma da cena baixa A gente vai arrastar para pegar sempre o meu Então A gente vai dar lá o balão ali Pegar lá na bola Não tem conversa Não tem trabalho Não tem trabalho Aqui tem O vestido 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 Hoje ali tentando dar uma sinufando no periquito marido É, foi pra mim, foi pra frente ali, foi pra ele que tava na bola Se armar, vem pra volta que ganha a partida Infelizmente um grande jogo, mas a mesa não achou Essa mesa não tem condição de eu também Chegou de bola mais, tá com foco em país Uma, zero perifício Só lembrar que estamos pela terceira fase do torneio Um grande clássico aqui Primeira saída do periquito, agora a segunda saída do mar e não tá foco A bola tá descolada, o homem, sua bola tá descolada Não, você tem que jogar com a bola descolada Olha a bola Olha a bola Boa noite. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada, mas para ele deu uma ótima tacada. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada. Não entendi muito na hora que ele foi preparado para dar a tacada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Só um minutinho. Aqui, ó. Vagabundo pelo jeito do Marito aqui. Mais uma vez pelo jeito dele. O periquito vai tentar botar essa bola. Talvez não também. Mas só que segurou essa bola do periquito. Os torcedores do periquito já levantaram ali para aplaudir para a filha fazer 2x0 no Marito. Passou, estudando o jogo. O Marito está pobre. Um rolo de altíssimo nível aqui entre Marito e periquito. Beba. Beba. Só lembrando que o periquito já fez 1 a 0 A bola para caia de novo 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 Convidou a gente aí para a parte da apresentação do evento Muito obrigada, Fletch e Múlio Obrigada, Fletch e Múlio Se eu não filmo, ninguém acreditaria numa história dessa Olha só o periquito foi matando a bola Sucedou que jogo, galera Praticamente já dado como o Cerrado Eu até achei que o Maito ia considerar ali Periquitou, matando a bola A bola vai dentro do Mostabelo Sucedou, fez 1 a 1, inflamou a torcida E vamos para a partida do decisivo A partida do decisivo agora Tem um erro aí, velho? Tem um erro 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 Vai na ficha mesmo Vai se jogar a ficha para cima, é o Eloy, o homem das máquinas Não, vamos jogar para cima, não descair no chão, não falha Vai se jogar para decidir Deu dinheiro, a saída é de maio, tá? Quero moeda Ninguém pode rogar contra a maio Vou rogar o maio Eu vou encher 100, 500 por cento E as abelhas? Amarelo Ninguém reu a chuta amarelo É, 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 é É, é, é É, 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 é Foi jogada ficha para cima Para cima, quem ganhou for maio Tapoca, vai sair Pegar 10 E a ficha aí 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 Vai dar mal A ficha aí Tem uma tela de calcanhado Que Me pegou assim A mesma que a gente sai Não, você me pegou assim Não, aí tem coisa Você pagou 3 vidas 3 ou 2 duas? Não, não Para pagar 3 vidas Ou você vai pagar E a ficha aí Olha só Como é que ficou o jogo Vida o maio Ele perdeu Mas o Eloy tá vivo Não, aí tem coisa O que é que você quer Esse nome É, é, é É, é, é Tira Xer Ele ali Vai cá E aí Vamos encerrar Vamos encerrar Vamos encerrar Vamos encerrar Esquece Escolhamento Escolhamento É Uh Cala, dinheira Vamos Vai 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 Tira Vai Tira Tira Não, senhor. Não, senhor. Eu vou ficar por tudo mesmo, cara. Eu quero jogar. Eu quero jogar, meu irmão. Eu quero jogar, meu irmão. Mas a beira tem que sair de cima. É, eu fuleiro. Meu padrão, nós já precisamos de a porra. Se ele chegar na porra, chama a porra. Tem uma porra nessa aí, pode se apresentar. Arroz! Ai, porra! Que bicha respeitada, viu, mano? Ei, Lourinha, é lá de casa essa aí, é? Que bicha respeitada, mano? Malandro desse, né? Primeiro partido, macho. Também vou ser como vai aproveitar a política, viu? É você, como vai... Tirando o Lourinha, ele é meu vado, macho. É, macho. O que eu vou fazer aqui, não vai me fazer o Lourinha. Mas pra mim não faço. Não vai me fazer o Lourinha. É, macho. O que eu vou fazer o Lourinha? O que eu vou fazer? Oi, ai, viu? Oi, o Lourinha. Vai, fudeu. Eu vou fazer o Lourinha. Aí o cara bateu no meio. 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 Obrigado. 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 Eu começo com o secretário. Secretário. Pronto. Mas tu errou a zero. A patéia era cair. Aí arroja, quer que caia? Quer que caia? É o moleque do flecha é duro, pai. O moleque do flecha é duro. O moleque do flecha é duro. É porque eu tenho medo de periquê. É porque eu tenho medo de periquê. Se mudar a turma da Ana Maria agora. Ó. Agora é fatal. Agora é fatal. Eu mato ou morre. Agora é fatal. Mata ou morre. Correu da raiva. Pronto. Agora eu roubo uma aí. Estou mil para cem. Pronto. Estou mil para cem. Vem pra dentro do rolê aí. Para cem. Parada aí. A gente vai dar um abraço para toda a galera do estado do Piauí Como aqui é diferente, não tem moleza não Tem que dar valor porque realmente o negócio é duro É isso aí meu parceiro Eliano Sobral Vocês que estão acompanhando esse caso Eu falei que tem que levar sorte Querer o que está aqui Para a gente fazer 2x0 Mande um abraço para a galera lá do Piauí São fãs do Maitapoca Um abraço para toda a galera do Piauí Principalmente para a cidade do Simões E para o meu amigo aqui Brito Brito, é lógico É isso Mas ele é fã O Mel de abel O Mel é fã não, merece a dúvida Falou Força aí para o doutor Mel Vamos pagar doente ali Um abraço aí para a família delícia Um abraço aí para a família delícia E a Bamba Mel de abelha Pronto Fala meu amigo Eu sei Tem um jogador aí aqui em Fortaleza Tem um jogador aí em cima Que vê uns 4x0 que se garante Mas os outros parecem que tem medo Parece que tem medo de vir para cá Para Fortaleza aqui Mas sim Daqui a 50 anos Está tudo resolvido Está tudo resolvido Mas agora está bem Vira o livro Esse é meu amigo Oliveira Que um abraço galera Tamo junto Até a próxima